Galera, hoje é dia de colocar a mão a obra e nós vamos aqui mostrar pra vocês em todos os detalhes o gabinete Manser Frost. É um gabinete que é muito pedido por vocês, tá vendendo muito esse carinha aqui e atendendo aos pedidos, já que tá vendendo bastante, o pessoal tá com muita curiosidade. Como é esse gabinete aqui em todos os detalhes, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes do gabinete da Manser. Eles enviaram uma unidade aqui pra mim, eu já fiz uma montagem que eu peguei alguns takes que vocês vão ver ao decorrer desse vídeo. Mas é claro que eu vou fazer a montagem aqui junto com vocês, por isso que inclusive ele tá sem a gradezinha ali, porque a gente já estava montando pra pegar os takes aqui pra vocês verem em todos os detalhes. Então fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos montar uma configuração dentro do Manser Frost e também vamos ver todos os detalhes pra quem quer comprar um gabinete como esse. Tá no precinho e o gabinete é realmente muito top. Vamos conferir os detalhes? Bom, vamos começar aqui já falando de coisa boa, os principais pontos que eu acho muito interessante nesse gabinete. Primeiramente, sua estética. É um gabinete que é bem bonito, ele chama bastante atenção, é um gabinete que possui detalhes em acabamento bem diferenciados. Vou pontuar alguns pra vocês. Aqui na parte da frente, como vocês podem ver, ele é em preto, mas ele tem aqui como se fosse um material que imita o aço escovado. Isso aqui é plástico, mas vocês podem ver que é um detalhe que fica realmente bem bacana no gabinete. Na parte central da frente dele, podem ver que ele é todo furadinho, é inteiro do tipo mesh, todo vazado. Então isso aqui garante um fluxo de ar muito bom pro gabinete. Aqui em cima possui a logo da Manser, bem bacana mesmo. E ele é todo vazadinho, de cima até embaixo. Eu até tirei as ventoinhas, porque como eu vou fazer a montagem, eu queria mostrar pra vocês em detalhes que ele é todo furadinho, tá? Então aqui na frente vai as ventoinhas. Ele já acompanha três ventoinhas de 120mm, as três elas vêm instaladas aqui na parte da frente e são de LED RGB. Então são três ventoinhas de 120mm com LED RGB já pré-instaladas na parte frontal. Daqui a pouquinho, na hora que eu for montar a configuração aqui, vocês vão ver como elas ficam ligadas. Outro ponto super interessante é, ele possui uma lateral em vidro do tipo temperado, que fica aqui. Você consegue remover ela através de parafusos de fácil remoção, que ficam localizados aqui na lateral do gabinete. Na parte interna dele, ele possui péssio cover, que deixa a fonte escondida e você pode colocar todos os cabos, toda aquela bagunça ali na parte de baixo, que garante uma organização muito mais bacana. Na parte de cima, ele também é refrigerado e possui filtro antipoeira imantado. Ele é todo vazadinho aqui em cima também, como vocês podem ver, ó, todo furadinho, garantindo uma refrigeração bem bacana. Vou até tirar aqui o filtro imantado já, porque a gente já já vai montar uma configuração nesse gabinete aqui. Além disso, suporte a duas ventoinhas de 120mm na parte superior. Você pode colocá-las aqui, ó, elas têm as furações corretas para você fazer a instalação das duas ventoinhas de 120mm. E além disso, ele possui furação para uma ventoinha de 120mm na parte de trás. Vale lembrar, as duas de cima e a de trás não acompanham o Manser Frost. Somente três ventoinhas na frente, que já fica muito show e dá um design bem bacana para esse gabinete, além de um fluxo de ar muito bacana. Em sua parte superior, ele possui uma USB 3.0, duas USBs 2.0, entrada para microfone, saída para headphone, LED com atividades do HD do computador, botão para reset e também o botãozinho de power. É um painel completo frontal para você ter o controle de todos os detalhes da sua configuração. O espaço interno dele, ele suporta placas-mães Mini TX, Micro TX e ATX, que é basicamente todos os modelos do mercado. E ele possui passadores de cabos aqui, ó, na parte interna. Depois vocês vão ver, na hora que eu estiver montando ele, que dá para fazer uma organização bem bacana nesse gabinete aqui, ficando uma montagem realmente bem clean. Na parte de trás do gabinete, ele possui um espaço bem bacana para você fazer a montagem. É exatamente um centímetro na parte de trás, onde você pode organizar e amarrar todos os cabos, além de você poder colocar também dentro do PSU Cover. Ao total, são sete slots de expansão. Dois deles aqui eu já tirei, porque ele estava na máquina que eu montei para tirar os takes que vocês estão vendo aqui no vídeo. Ele possui também passadores sobre o PSU Cover. E em cima do PSU Cover dele, é todo furadinho, para garantir uma refrigeração ainda mais bacana do gabinete. Os cabos do painel frontal dele, basicamente, são USB 3.0, conexões do painel frontal, como Power, Reset, HD LED, o HD Audio, padrão para você conectar na sua placa-mãe, e também USB 2.0 do painel frontal. Essas são as conexões do painel frontal dele. Para você ligar as ventoinhas, você liga diretamente no cabo Molex da sua fonte de alimentação. Então você vai ligar as três ventoinhas de 120mm, diretamente na fonte de alimentação, que ele já vai fazer o trabalho de ligar as ventoinhas, para fazer a circulação de ar, e também de ligar todos os LEDs do tipo RGB. Vale lembrar também que ele não possui controle dos LEDs RGB. Então esse é um pesar nesse gabinete aqui, mas mesmo assim, pela sua faixa de preço, só por vir já com três ventoinhas de 120mm com LED RGB, já é muito bacana. Ponto positivo para o Manser Frost. Chegando aqui na parte de trás do Manser Frost, já removi a tampa para vocês, ele vem com dois parafusos também de fácil remoção. Vocês podem notar que o espaço dele é bem bacana. Como eu falei, na parte mais baixinha dele, ele tem um centímetro, que é essa parte aqui. Quando você pula para essa parte aqui, que é onde você passa os cabos, para a parte da frente do gabinete, ele chega a dois centímetros e meio de espaço nessa canaleta, digamos assim, aqui lateral. Além disso, ele possui a parte de PSU Cover embaixo, com suporte ali no total a duas unidades 3.5 polegadas e também suporte a fonte de alimentação no formato ATX, com direito a filtro antipoera na parte de baixo. Então vocês podem notar que o gabinete realmente tem um espaço bem bacana. Ele está realmente à frente dos modelos na sua faixa de preço. Tem suporte a vários pontos de fixação espalhados pelo case. Alguns deles, inclusive, eu já utilizei aqui para fazer a pré-organização, para me montar o computador aqui para vocês. E um ponto interessante que muitos gabinetes esquecem é uma passagem para o cabo de alimentação do processador lá na parte de cima. E bem grande, inclusive. É aquele que você consegue passar dois de oito, um de oito e um de quatro, ou um de quatro. Tem alguns que é bem pequenininho e você não consegue passar cabo de oito ali. Consegue passar somente de quatro. Nesse aqui você tem suporte total. Agora vamos parar de enrolação e vamos montar a configuração dele para vocês irem ligado como fica lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só galera, praticamente finalizada a montagem aqui. Notem que eu não tentei arrumar os cabos de uma maneira birabolante. Eu poderia ter passado aqui pelo cantinho. Eu realmente fiz de uma maneira bem simples para mostrar para vocês que o gabinete realmente tem espaço. E é fácil de organizar. Para contar aqui, eu utilizei exatamente quatro fitas rélima. Uma aqui, uma aqui, uma aqui embaixo para amarrar os cabos e outra aqui nessa ponta. Notem então que eu não tive dificuldade nenhuma para conseguir fazer uma organização. O gabinete realmente tem um espaço muito bom na sua parte de trás. Eu poderia ter passado os cabos aqui para a lateral. Poderia ter amarrado aqui no meio. Poderia ter amarrado mais cabos lá embaixo ainda. Só aquela lateral ali, ó, já cabe um monte de cabo. Tanto é que os cabos do painel frontal e os cabos das ventoinhas do controlador que eu coloquei, já estão todos aqui nessa lateral. Então o gabinete realmente é bem fácil de organizar. Chegando agora na parte interna do nosso gabinete Manser Frost. Vocês podem notar que ficou realmente uma montagem bem bacana, tá? Tem uma placa de vídeo realmente bem grande aqui. Processador aqui que eu não coloquei um watercooler, mas eu vou mostrar para vocês um detalhe interessante para o watercooler nesse gabinete. Placa-mãe B550, 16 GB de memória, a fonte lá embaixo, bem tranquilo. Ficou realmente muito bem montado e dá para fazer uma organização realmente muito boa. Sobra espaço realmente para essa configuração aqui dentro do gabinete. Notem que eu estou utilizando um kit de ventoinha Pichal Gaming Feeder. Por que eu estou utilizando um kit ventoinha Pichal Gaming Feeder? Porque eu queria colocar mais uma ventoinha, além das que vêm já no próprio gabinete, então eu tirei e eu queria mudar as cores dela, porque essa máquina aqui eu estou montando para ficar uma máquina Red Team, é uma máquina full AMD, processador AMD com placa de vídeo AMD e as ventoinhas que vêm originalmente nele são ventoinhas com LED RGB, mas que não possuem controle de LED, tá bom? Então eu coloquei um kit feeder aqui para me poder adicionar mais ventoinha, para me mostrar para vocês o suporte do gabinete de maneira geral e também fazer o controle desses LEDs. Então aqui atrás tem uma ventoinha de 120 milímetros e aqui na frente tem três ventoinhas de 120. Notem que a ventoinha de baixo eu coloquei para o lado de dentro. Por quê? Na verdade todas as três vêm para o lado de dentro do gabinete, só que ele tem tanto espaço que eu consigo colocar na parte da frente também. E eu fiz isso justamente para mostrar para vocês que se vocês pegarem duas das ventoinhas dele que vêm na parte superior frontal do gabinete e jogar para a parte da frente dele, você consegue fazer um push and pull. Então aqui nesse espaço que sobrou, tá vendo aqui onde ficaria essas ventoinhas, você consegue colocar o radiador de um water cooler de 240 milímetros e mais um jogo de ventoinha. Então esse gabinete sim, ele suporta um push and pull dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Aqui você colocaria o radiador e mais um jogo de ventoinha. E olha que a minha placa de vídeo é bem grande. Mas vamos parar de enrolação e vamos ver ele ligado agora para ver como é que fica essa máquina, como é que ficou show. Vou startar aqui, olha que bacana que fica com os LEDs todos ligados. Realmente a máquina vira outra, né galera? Olha isso, lá embaixo a ventoinha com LED, aqui em cima também ventoinha com LED. Dá para você adicionar mais duas de 120 milímetros aqui em cima. E aqui ele é todo vazadinho, tá vendo? Então ele consegue fazer um airflow da fonte de alimentação na parte de baixo. Eu estou utilizando um M2 aqui embaixo na placa mãe, tá bom? Então não tem nenhum cabo SATA conectado ali como vocês podem ver. Mas fica realmente uma montagem bem bonita, bem bacana mesmo. Olha a frente desse gabinete como fica maneira. Esses efeitos, né, são do kit de ventoinha special gaming feeder, né? Fica bem bacana mesmo, né? Fica muito, 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 muito bonito nesse gabinete. Gabinete realmente muito bacana. E sem contar o airflow, todo vazadinho na parte da frente. Olha aqui, ó. Tudo mexe, ó. Estou colocando a mão aqui atrás e sente o vento passar aqui tranquilamente. Então o gabinete realmente bem refrigerado. Suporta configurações bem high-end, assim como a que eu estou utilizando nesse computador aqui. Ficou realmente bem bacana. Muito bonito mesmo. E eu espero que vocês tenham curtido esse gabinete, hein? Se você curtiu o Manser Frost, que é esse gabinete maravilhoso que eu estou mostrando aqui pra vocês. E mostrei em detalhes durante esse vídeo. Vocês viram que a montagem fica realmente sensacional. Eu estou deixando o link lá embaixo na descrição pra vocês comprar esse gabinete aqui. Ele vai bonitão pra vocês assim. Ele já acompanha três ventoinhas na parte da frente. São três ventoinhas da Manser. Aqui eu estou utilizando três ventoinhas Pichal Gaming, né? Porque eu coloquei mais uma na parte de trás. Então eu precisaria colocar um controlador. Então eu coloquei todas as ventoinhas pra ficar igual pra eu poder fazer o controle dos LEDs depois. Quando eu montei essa configuração linda. Mas notem que realmente show de bola. O gabinete é muito bem refrigerado. Tem tudo o que você precisa pra uma máquina gamer. É bem refrigerado. É um gabinete espaçoso. É um gabinete bonito. E além de tudo, tem LEDs RGB. Contou aí cinco benefícios aí pra uma máquina gamer. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal aqui embaixo, se você não é inscrito ainda. Clica no link lá embaixo pra comprar esse gabinete da Manser oficial no site da Pichal. Tá por um preço especial e vale muito a pena. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.